Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao ConaRadio, o primeiro congresso nacional de radiologia online. Eu sou o professor Leandro Matos e estarei com vocês ministrando uma aula sobre encéfalo por ressonância magnética. Nessa aula eu vou te dar 5 dicas de como enxergar o encéfalo por ressonância magnética. Se você já sabe, vai ficar muito mais simples de entender. Agora, se você não sabe, eu aconselho você a ter um papel e caneta para fazer anotações. Nos vemos nos slides. Bom, dando início então aqui à nossa aula, eu vou colocar duas situações-problemas. O nosso desafio é encontrar a área exata em que foi diagnosticada a patologia nos encéfalo de duas pacientes. O primeiro caso é de uma mulher de 24 anos, estudante, portadora de anorexia nervosa grave, que deu entrada no hospital com sinais francos de desnutrição. O exame revelou ofitalmoparesia e paresia facial bilateral, de paralisia de pálato e dificuldade para protrair a língua, quadriplegia, hiperreflexia profunda global, sinal de Babinski e sinal de Hoffman, presentes bilateralmente. Ao exame, foi diagnosticado a situação apontada pela seta branca. Neste caso, o nosso desafio é encontrar a área exata onde foi diagnosticado esse problema. Essa mulher apresenta dificuldades para protrair a língua, tem paresia facial bilateral, apresenta sinal de Babinski e sinal de Hoffman. Possivelmente, ela tem alguma lesão em origem de nervos cranianos e dificuldade de comunicação com a medula espinal. O segundo caso refere-se a uma criança de 9 anos, sexo feminino, que foi levada pela mãe ao neurologista com queixa de quase a 2 meses, apresentando intensa parestesia em ambos dimídeos corporais, poupando a cabeça. Dimídeos significam hemicorpos, laterais dos corpos. Uma semana após o início dos sintomas, apresentou incapacidade de ficar em pé. Na ocasião, foi levada à emergência, onde permaneceu por duas semanas em coma. Tanto para o primeiro caso, quanto para o segundo, o nosso desafio é encontrar a área exata de onde estão localizadas essas patologias. Vamos dar, então, início aos nossos estudos. Se eu te apresentar essa figura, você estará vendo aqui, então, um hemisfério cerebral. Um hemisfério significa apenas um dos lados. Pense que o outro estaria escondido atrás da figura, estaria lá atrás. Primeira parte do nosso estudo é identificar justamente qual é a parte anterior e qual é a parte posterior. Uma dica que eu posso te dar que essa é a parte anterior é porque esse buraco aqui é justamente o espaço para encaixar o olho. Então, esse é um passo. O segundo seria, então, eu dizer para você que aqui tem três massas bem delineadas, bem demonstradas, coisas que não acontecem aqui. Então, essas três massas bem desenhadas representam justamente a parte frontal. A parte posterior não é tão bem desenhada. Ela tem um grande suco aqui, separando em duas partes, alta e baixa. Vamos lá. O foco dessa aula, então, será justamente eu passar para você cinco passos para identificar facilmente o encéfalo em exames de ressonância magnética. Primeiro passo. Identifique os lobos cerebrais. Se eu te mostrar novamente a figura e comentar com você que aqui existem quatro lobos cerebrais, você há de concordar comigo. E acredito que 100% das pessoas que estão assistindo essa aula irão concordar comigo. Mas se eu falar para você que aqui existem cinco lobos, possivelmente essa conta vai cair para um 70%. E se eu te contar ainda que aqui existem seis lobos cerebrais? Antes que você pense que eu sou louco, eu quero te mostrar o seguinte. Anatomicamente, nós podemos separar o cérebro humano em cinco lobos. Quatro são vistos aqui superficialmente. Aqui, então, o lobo frontal. Aqui, o parietal. O occipital. Fica aqui para a nuca. E o temporal, na altura das orelhas ou na altura da órbita. Do globo ocular. Mas, se eu abro esse pedaço que tem aqui, eu enxergo o quinto lobo que estará lá dentro. Este quinto lobo que está lá dentro é o lobo insular. Então, nós já encontramos cinco. De fato, nós encontramos cinco. Porém, se eu te mostrar ainda que numa vista medial inferior eu tenho um outro lobo aqui dentro, este outro que eu estou querendo te mostrar, ele representa também o que chamam por aí de sistema límbico. No entanto, ele é considerado um lobo límbico. Ele pega desde a parte anterior do giro do símbolo, faz o seu contorno acima de corpo caloso, entra no giro para hipocampal, pega a parte de hipocampo e o uncus do cérebro. Para alguns, ele é considerado sistema, porque ele não está representado apenas em uma região. Ele pega mais que uma parte. Por isso, então, que alguns autores consideram como sistema límbico. Mas alguns autores também vão considerar ele como lobo límbico. Além de massas de hemisfério cerebral, ele também pega a parte de hipocampo. Por isso que eles se separam. Mas você pode considerar que o sistema límbico também é classificado como lobo límbico. Concluindo, então, a história, eu diria para você que existem cinco lobos anatômicos, esses que você viu superficial mais o insular, e existe um lobo funcional. Esse lobo funcional é justamente o lobo límbico. Segunda dica da aula. Encontre os principais sucos. Os principais sucos do cérebro são justamente esse aqui, que você está vendo lateralmente, e esse outro que sobe aqui verticalmente. Este parece estar apenas na lateral do cérebro. Porém, se ele se encontrar com o outro que vem lá do outro hemisfério, eles vão se encontrar aqui em cima, no centro. Por isso, então, eles são chamados de sucos centrais. Já esse que está aqui, ele fica exclusivamente na lateral do cérebro. Por isso que ele é chamado de suco lateral. Já que você encontrou os principais sucos, você agora consegue identificar os principais giros também. Aqui na frente ficou o giro pré-central, aqui atrás ficou o giro pós-central, os giros frontais, superior, médio e inferior, os giros temporais, superior, médio e inferior, e aqui os parietais. No entanto, o parietal foi dividido em dois pequenos lóbulos. Esse suco que está aqui, ele separa em dois lóbulos. Esse é o lóbulo parietal superior, esse é o lóbulo parietal inferior. Para eu separar o lóbulo parietal do occipital, seria melhor eu te mostrar em um corte sagital mediano. No entanto, essa linhazinha aqui é uma referência para nós. Seria, então, chamado suco parieto-occipital. Esse não é tão importante assim. Os principais sucos a serem identificados são o suco central e o suco lateral. Por que isso? Porque se eu identificar o suco central, eu separo a parte anterior, que é o lóbulo frontal, da parte posterior, que é o lóbulo parietal. Se eu identificar o suco lateral, eu consigo separar a parte superior da parte inferior. Lóbulo frontal de temporal e também uma parte aqui de parietal separada de temporal. E lembrando que se eu consigo abrir esse suco lateral, eu chego também ao lóbulo insular. Então, os principais, central e lateral. Terceira dica. Identifique a fissura longitudinal ou linha média. Lembra que aqui você está vendo apenas um hemisfério e que atrás da figura estaria o outro hemisfério? Quer dizer que aqui em cima tem uma linha que os separam. Essa linha que separa os dois é justamente a linha média ou fissura longitudinal. Essa fissura longitudinal é o que permite eu dividir os hemisférios em direito e esquerdo. Nessa imagem, foi cortada em sagital mediano e aqui nós estamos enxergando apenas o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo teria sido arrancado da figura. Se eu te mostro essa imagem aqui, você está tendo uma vista frontal ou vista anterior, no qual foi realizado um corte e aqui você está enxergando perfeitamente a linha média ou fissura longitudinal. Próxima dica aqui que você vai conseguir com essa linha média ou fissura longitudinal é que sempre ao final dela você vai chegar no corpo caloso. Então, sempre que eu chegar ao fim da linha média ou fissura longitudinal, eu chego no corpo caloso. Essa figura foi demonstrada justamente para representar isso. Aqui eu separei o hemisfério esquerdo e direito e ao fim dessa abertura que é a linha média ou fissura longitudinal eu tenho aqui, ó, corpo caloso. Então, sempre que eu chegar ao fim eu terei o corpo caloso. Perceba que embaixo do corpo caloso começam-se a apresentar aqui alguns espaços. Esses espaços são chamados de ventrículos. E essa é a nossa quarta dica. Localize todos os ventrículos cerebrais. Os ventrículos cerebrais são computados em um total de quatro ventrículos. Abaixo de corpo caloso nós teremos os ventrículos laterais. Já que eu tenho laterais, eu tenho um par. Eles são dois. Quer dizer que, consequentemente, na direção deles, aqui embaixo, eu vou ter o terceiro. Todos os ventrículos cerebrais têm que se comunicar. E esse terceiro tem que mandar o líquido que está dentro dele em direção ao quarto ventrículo. Então, quer dizer que eu teria que descer um pouco mais o corte para encontrar o quarto ventrículo. No entanto, vamos gravar algumas dicas. Os ventrículos laterais ficam sempre abaixo do corpo caloso. O terceiro ventrículo que você está vendo aqui, ele fica entre essas duas massas. O terceiro ventrículo fica sempre entre os tálamos. E se eu descer ainda mais o corte, você vai reparar que embaixo do corpo caloso, os laterais se comunicariam com esse espaço que aqui, imaginariamente, seria o terceiro. E esse terceiro iria mandar todo o líquido para esse outro espaço aqui, que é o quarto ventrículo. Leandro, mas aqui eu não estou enxergando o ventrículo. Você não está enxergando justamente porque o ventrículo é um espaço. Como foi feito um corte sagital mediano, o corte foi feito nessa linha. Então, essa massa que é o tálamo, você está enxergando ele aqui em formato ovalado. Esse terceiro ventrículo estaria aqui imaginariamente, porque você teria que trazer o outro lado para fechar esse espaço, que seria o terceiro ventrículo, formando assim esse buraquinho aqui. Então, os laterais sempre embaixo do corpo caloso, o terceiro sempre entre os tálamos, e o quarto ventrículo que você está vendo aqui, fica sempre entre essa estrutura e cerebelo. Portanto, nós vamos ao quinto passo. Identifique todos os detalhes do tronco encefálico. Esse tronco encefálico é o famoso MPB do encéfalo humano. Na parte alta, mesencéfalo, aqui a ponte, e aqui embaixo, o bulbo. Mesencéfalo, ponte e bulbo. Quer dizer que o quarto ventrículo ficará sempre entre ponte e cerebelo. Relembrando, primeira dica, identifique os logos cerebrais. Segunda dica, encontre os dois principais sucos. Terceira dica, identifique a fissura longitudinal ou linha média. Quarta dica, localize todos os ventrículos cerebrais. E quinta dica, identifique os detalhes do tronco encefálico. O tronco encefálico é bastante importante, que boa parte dos nervos cranianos partem daqui. São 12 pares no total, porém 10 saem daqui. Apenas 2 não saem. Essa área que você está vendo aqui, como o tronco encefálico, ela está representada aqui também. Esses ramos grandes que nós estamos identificando aqui na figura representam as origens dos nervos cranianos. Então, aqui, o mais volumoso possível que nós estamos enxergando é o nervo trigêmeo. Ele é um dos mais estudados, é um dos mais comentados. Ele tem um ramo bastante volumoso, porque se divide em três partes, por isso o nome trigêmeo. Então, quer dizer que essa parte alta que nós estamos enxergando com essas bolinhas aqui, representa a mesa encefala. Esses são os colículos, que estariam aqui atrás. E essa bolinha que está aqui em cima representa a pineal, que é essa estrutura aqui atrás. Quer dizer, então, que esses volumes que estão aqui em cima representam os tálmos. Seria essa bolinha representada. Se eu trouxer o outro lado, eu teria mais um. Por isso que está em par aqui. Então, embaixo do mesa encefala, que é onde eu tenho a saída de todas essas estruturas, eu tenho aqui embaixo a ponte. A ponte representada, então, atrás dela tem um espaço, tem um buraco. Esse espaço, o buraco atrás da ponte, é o quarto ventrículo. E aqui abaixo dela, nós temos uma outra estrutura chamada bulbo, antiga medula oblonga. Esse espaço que eu comentei com você, ele é melhor visualizado nessa outra imagem. Aqui você consegue ver claramente esse buraco e o desenho e o formato do cerebelo. Então, entre ponte e cerebelo, nós temos esse espaço chamado de quarto ventrículo. Fissura longitudinal, sempre ao fim dela, corpo caloso. Abaixo ventrículos laterais, terceiro ventrículo abaixo deles. O terceiro estará sempre entre os tálamos. Assim que você identificar os tálamos, você vai conseguir também perceber uma linha que vem aqui, dividindo tanto essa parte escurinha que é o tálamo, dessas outras partes escurinhas. Essas formam o núcleo lentiforme. Esse núcleo lentiforme é separado em duas outras partes. Aqui por fora vem uma área chamada putâmen e aqui por dentro vem uma outra área chamada de globo pálido. Então, assim que você identificar o terceiro ventrículo, você vai enxergar tálamo e essa parte branca que está aqui é chamada de cápsula interna. A cápsula interna irá separar os corpos de neurônios que estarão nessa parte mais medial dos corpos de neurônios que estarão mais nessa parte lateralizada. Se eu tenho aqui a cápsula interna, quer dizer que aqui por fora eu tenho a cápsula externa. corpos de neurônios ficarão sempre mais escurinhos nessas figuras mais morfológicas. Então, aqui eu tenho o tálamo núcleo lentiforme e essas bolinhas que ficam embaixo dos ventricos laterais representam o núcleo caudado. Isso aqui, no caso, é a cabeça do núcleo caudado. Interessante que você está percebendo que essas áreas que estão brancas aqui em cima elas vão fazer o contorno e vão vir aqui para baixo. Perceba que esses espaços que são luzes também aparecem aqui embaixo. E ao lado desses espaços demonstrados nós temos uma outra estrutura que nós vamos chamar de hipocampo. O hipocampo ele teve origem aqui em cima. Esse é o arco do fórmese que se abre no cérebro e vem parar aqui embaixo. Então, aqui vem parar o hipocampo. O hipocampo é muito estudado em perca de memória. Tudo isso que você aprendeu aqui se for demonstrado em um corte axial você percebe também. fissura longitudinal acabou o corpo caloso e embaixo do corpo caloso tem espaço ventrícolos laterais. Os laterais tem que se comunicar com o terceiro e se eu descer ainda mais o corte quer dizer que o terceiro vai levar esse líquido lá para baixo em direção ao quarto ventríco. Se esse é o terceiro quer dizer que essas manchas escuras ao redor são os tálamos. Aqui eu tenho uma margem branca separando os tálamos do núcleo lentiforme tanto de um lado quanto do outro. E embaixo dos ventrícolos laterais eu tenho outras massas escuras que representam a cabeça do núcleo caudado. E aquele arco que eu identifiquei aqui na parte anterior ele vai se curvar e vir aqui para trás. Daqui a pouco nós vamos identificar o porquê disso. Vamos colocar em prática então tudo que nós aprendemos? Primeiro item identificar os lobos cerebrais. o correto seria a pessoa entrar de cabeça na figura olhando para cima. Então quer dizer que aqui representa o lado direito e aqui representa o lado esquerdo. Imagine você entrando de cabeça nessa figura olhando para cima. Seu lado direito vai vir para cá seu lado esquerdo vai vir para cá. Segundo passo identificar os sucos. Perceba que esse suco que está aqui ele parece estar deitado. Porém como a pessoa deitou quer dizer que o desenho dos sucos também se modificam. Esse suco que era vertical ele fica horizontal por isso que ele veio parar aqui. Esse é o suco central. Esse suco central separou a parte frontal da parte parietal. Querendo ou não os sucos centrais tanto de um lado quanto do outro vão se encontrar aqui em cima. Esse é o ponto vértice. Próximo passo era identificar a linha ou fissura longitudinal. Olha essa linha ou fissura longitudinal. Ela é bastante estudada justamente em casos de traumatismo. Perceba que a linha se ela estiver totalmente reta nessa região não apresenta patologia. Quando a linha média ou fissura longitudinal é desviada significa que um dos lados deve estar patológico. Isso pode representar um acúmulo de sangue um acúmulo de líquido pode representar um aumento de massa pode ser um cisto pode ser um tumor então a linha média pode estar desviada. Próximo passo era além de tudo isso que eu já fiz identificar se aparecem luzes. Luzes são ventrículos no exame de ressonância. Essas luzes que apareceram representam justamente ventrículos laterais. Os ventrículos laterais estão aqui justamente abaixo da área que nós chamamos de corpo caloso. Perceba que a linha média vai começar a ganhar um espaço onde ela vai parar. Então se eu descer ainda mais o corte você vai reparar que a linha média acaba. Isso é sinal que nós chegamos no corpo caloso e que embaixo do corpo caloso ficam realmente as luzes. Agora perceba que dentro dos ventrículos apareceram algumas massas. Essas massas não representam patologia. Esses são chamados plexos coróides. São eles que fabricam esse líquido que está aqui dentro. O ventrículo apenas armazena. Se eu descer ainda mais o corte você vai começar a enxergar os laterais quase que acabando e eles têm que entregar o líquido para essa outra região que está aqui embaixo. então aqui é o terceiro ventrículo. Os ventrículos laterais sempre abaixo do corpo caloso e o terceiro ventrículo sempre entre os tálamos. Vou continuar com essa figura representando aqui os laterais se comunicando com o terceiro e esse terceiro tem que mandar o líquido para o quarto ventrículo. Os laterais ficam embaixo do corpo caloso o terceiro fica entre os tálamos e o quarto ventrículo ficará sempre entre ponte e cerebelo. Perceba que o terceiro é mais centralizado e o quarto ventrículo é mais posterior. Isso significa que todo esse desenho que eu projetei aqui ele está realmente sendo configurado. Esse espaço que vai trazer o líquido do terceiro para o quarto é o chamado aqueduto do mesencefalo ou aqueduto de sílvios. Enfim, eu consigo comunicar com o quarto ventrículo. Daí para frente medula espinal. Repare também que na figura você está vendo aqui as massas do lobo temporal bem formadas. Elas são até volumosas em comparação com essa outra aqui. Parece que aqui as massas foram comprimidas. Essa região representa justamente o cerebelo. O quarto ventrículo fica entre ponte e cerebelo. E o cerebelo significa cérebro pequeno. Por isso que parece que tudo foi apertado aqui. Mas Leandro, você me disse que esse arco que está aqui na frente também é esse que está aqui atrás. Por que esses representam também os ventrículos laterais? Repare que aqui abaixo do corpo caloso parece fazer um marquinho, uma curva. E os ventrículos laterais têm o formato de letra C. Eles parecem uma letra C com um rabinho. Essas curvas são chamadas de cornos. Curva em anatomia é corno. Corno frontal, corno occipital e corno temporal e corno temporal do ventrículo lateral. Por isso, então, que na imagem você identificou uma partezinha branquinha lá na frente e outra aqui atrás. Ué, mas por que eu não vi todo esse desenho aqui contornado? Porque você desceu o corte e essa parte alta do arco foi arrancada naquele corte. Você identificou o corno frontal e o corno occipital. Possivelmente, já descendo, você enxerga o corno temporal. Então, por isso que boa parte dos autores já denominam essa parte sendo o corno temporal do ventrículo lateral. Eu precisaria vir até o fim aqui para representar o corno occipital. Então, essa é a representação de um ventrículo lateral. Os laterais têm que se comunicar com o terceiro e o terceiro tem que se comunicar com o quarto ventrículo. Os laterais se comunicam com o terceiro e o terceiro se comunica com o quarto ventrículo. Então, colocado aqui para você os ventrículos laterais, eles têm que se comunicar com o terceiro e se eu descer ainda mais o corte, esse exame mostra justamente o desenho do ventrículo lateral. Olha o arco que ele faz aqui, e também indo para a área occipital. Por isso que aquela parte que você enxergou no desenho eles consideram como corno temporal. Para enxergar o occipital eu tenho que ir justamente lá para trás, lá no finalzão. então aqui tem os laterais, o terceiro e o quarto ventrículo. Os laterais desenhados, aqui embaixo o terceiro e mais embaixo ainda o quarto ventrículo. Vamos ver isso aí na prática então. Aqui você separou as partes do cérebro, se eu começar a descer ainda mais o corte eu vejo luzes, identifique que as luzes representam ventrículos, essa linha que está aqui lateralizada representa o suco central, separando o lobo frontal do lobo parietal. Se o suco central era separado pelo giro pré e pós, é fácil identificar quem está à frente ao giro pré e quem está atrás ao giro pós central. Eu vou descer ainda mais, os ventrículos laterais ficam volumosos, eles têm por obrigação que mandar o líquido aqui para baixo, para o terceiro e o terceiro consequentemente tem que mandar descer ainda mais. Lembra-se daquela representação dos ventrículos laterais? Olha o formato quando vem mais para a região occipital, esse é o corno occipital. Se você ficar aqui, seria mais o temporal. Então, voltando aqui, o terceiro tem por obrigação mandar o líquido aqui para trás pelo aqueduto e esse aqueduto vai consequentemente me mandar para o quarto ventrículo. Outra coisa que nós identificamos é justamente as áreas do tronco encefálico. Perceba que essa parte alta aqui, ela parece formar o que alguns chamam de mickey e outros identificam como borboleta, mas olha o formato que tem essa estrutura e olha o formato que tem essa. Já que eu sei que o quarto ventrículo está entre ponte e cerebelo, quer dizer que acima da ponte, se eu voltar ao exame, aqui é o mesencefalo. E se eu descer ainda mais o corte, eu vou chegar no bubo. Esse é o bubo. Então, se eu voltar, eu tenho ponte, perceba que aqui ainda tem luz, tem ventrículo, isso aqui continua sendo ponte. se eu descer ainda mais, começa a representar o bubo. Aqui massas cerebrais, esses lobos que estão representados aqui são justamente os lobos temporais, aqueles que eu comentei que ficam na altura das orelhas ou do globo ocular. Perceba a orelha do paciente aqui, o globo ocular aqui. Então aqui, lobo temporal. E aqui eu tenho a representação do tronco encefalo. Voltando ao nosso caso, para aquele primeiro que era mulher de 24 anos, estudante portadora de anorexia grave, a seta branca aponta para uma região. E essa região, ela está justamente próxima do lobo temporal, ele está na altura do globo ocular, a orelha também está aqui apresentada. Na região que eu estou identificando o lobo temporal, aqui atrás tem uma área que parece ter sido comprimida. E essa área que parece ter sido comprimida tem à frente dela um espaço. E esse espaço tem à frente dele uma outra estrutura que me representa justamente a ponte. Porque entre cerebelo e ponte eu teria o quarto ventrículo. Mas o que na verdade parece ser um espaço de ventrículo é a patologia demonstrada para essa paciente. Para esse caso, foi diagnosticada uma mielinólise pontina central. Para essa situação, o paciente sofre de uma síndrome da desmielinização osmótica. Por isso que representa a patologia na ponte. Ok? E por que eu sei que essa área patológica é justamente a ponte? Porque se eu identificar o Mickey ou a borboleta, como assim dizem, eu vou ver que atrás dela não tem o formato grande do cerebelo. Começa a pegar só uma partezinha. Quando eu estiver na altura do mesencefalo, eu pego só a pontinha alta aqui do cerebelo. Eu não tenho aquele desenho bem formado. Perceba que aqui ainda tem parte de lobo occipital. Agora, se eu descer e enxergar o quarto ventrículo, olha o tamanho que fica o cerebelo. Por isso, então, que eu identifiquei que aquela patologia estava realmente na altura da ponte. Porque entre cerebelo e ponte, nós identificamos também o quarto ventrículo. e o cerebelo bem formadão, ele está na altura do lobo temporal e também na altura do globo ocular. Para o segundo caso, que era da criança de 9 anos, essa patologia que ficou de cor branca, ela representa uma hemorragia. E essa hemorragia que aconteceu nessas áreas aqui, elas extravasaram para esse espaço. Bom, aqui nós temos a fissura longitudinal, chegando ao fim aqui, corpo caloso. Embaixo do corpo caloso, esses espaços são os ventrículos laterais. Os laterais se comunicam com o terceiro. O terceiro foi preenchido pelo sangue da hemorragia das áreas ao redor dele. O terceiro fica entre os tálamos. Por isso, então, que esse extravasamento da hemorragia preencheu o terceiro. O extravasamento da hemorragia dos tálamos pegaram o terceiro ventrículo. Por que eu sei que eles são os tálamos? Porque se os ventrículos estivessem grandes, eu estaria muito alto ainda. Como os ventrículos vão ter que mandar para o terceiro, o terceiro fica entre os tálamos. Por isso que eu tive a exatidão da patologia. Por isso que eu tive a exatidão do local exato da patologia. Dá para ver em outras imagens? Dá, dá para ver. Se você pegar um corte sagital mediano, aquele que passa exatamente no meio, você enxerga todas as estruturas do tronco encefário. Se você for um pouquinho para o lado, perceba que elas começam a sumir. agora, interessante, é que se você for um pouquinho para o lado, você vai pegar justamente aquele lobo que fica escondido ao final do sulco lateral. Essa linha que está aqui representa o sulco lateral e a parte que está aqui dentro representa o lobo insular. Quer dizer que essa região representa o lobo insular. Dá uma olhada aqui. Você pode começar o corte pela lateral dele, do encéfalo, e vir trazendo para dentro. Quando você chega na altura da órbita ou do globo ocular, você está percebendo aqui uma outra região. Se eu for um pouco mais para o lado, está vendo que fica mais delineado, mais formado? Se eu trago aqui para dentro, esse é o sulco que eu estou falando. E se eu trago ainda mais, começa a representar essa parte, esse é o lobo insular. Ele fica aqui, bem desenhadinho. Acima dele, frontal, aqui o parietal, occipital na nuca e na altura do olho, temporal. Aqui ele continua sendo desenhado. Eu vou trazendo o corte para o meio. Perceba que vai começar a aparecer os espaços. Esses representam justamente os ventrículos que estão embaixo do corpo caloso. E aqui eu tenho o formato do tronco encefálico. Essa bolinha que está aqui, ela representa o pálamo. Ao redor dela aqui, estaria então representado o terceiro ventrículo, que tem que mandar pelo aqueduto o líquido para se comunicar com o quarto ventrículo. se eu trouxer esse um corte frontal, dá no mesmo. Primeiro represente qual é a parte que você está. Veja que aqui nós temos conchas nasais ou chamados cornetos, seios maxilares, seios etimoidais. Quer dizer que na altura que eu estou tendo, possivelmente, eu vou começar a desenhar lobos temporais. Aqui ainda é final de órbita, aqui tem musculatura do olho, por enquanto. Então, quer dizer que aqui eu tenho o lobo frontal. Primeira parte que eu tenho que fazer é identificar os lobos, saber qual região que eu estou. Eu vou levando o corte lá para trás e, enfim, desenhou aqui o lobo temporal. Todo o contorno que você está vendo aqui, ele começa a desenhar justamente o corpo caloso, que é o final da linha média. E embaixo do corpo caloso, perceba que ele já está desenhando aqui os ventrículos laterais. E os laterais tem que mandar o líquido descer para cá, em direção ao terceiro. Viu que embaixo dos ventrículos tem aqui uma manchinha? Esses representam cabeças de núcleo caudado. Se eu descer ainda mais e enxergar essa luz, significa que eu cheguei no terceiro e que essas massas ao redor começam a desenhar os tálamos. Então, quer dizer que essa linha projetada representa a cápsula interna, separando, então, o tálamo do núcleo lentiforme. Por isso que uma hora tem a luzinha branca e uma outra não aparece, ela está fazendo a curva, ela está indo lá para trás, mas que de fato daqui a pouco começa a se desenhar toda essa partezinha branca aqui. Isso então representa o líquido vindo para cá. Então, quer dizer que o quarto ventrículo ficará entre ponte e cerebelo. Aqui tem o cerebelo desenhado e se eu retornar o corte, essa estrutura que está na frente é a ponte. Perceba que eu vou levar para trás, tem o quarto ventrículo e cerebelo. Se você continuar percebendo, tem arquinhos aqui dos ventrículos laterais. São justamente aqueles cornos temporais dos ventrículos laterais. Daí para frente você continua com o corte e vai percebendo que eles vão se desenhando e finalizando aos poucos. E aí, gostou? Foi fácil para você? Obviamente que tem muito mais coisa para se aprender sobre o encéfalo, não é mesmo? Mas eu espero ter ajudado com essas 5 dicas para você aprender de uma maneira muito mais simples a enxergar o encéfalo por ressonância magnética. Deixo aqui meu agradecimento e um forte abraço. Até mais!